Essa é a mensagem de amor do grupo Ponto de Encontro Na vida é preciso conhecer O interior de cada ser Em cada semblante uma visão Retrata a verdade ou não Então pra que condenar Jogando a esmo sem haver razão O coração tem várias faces A do amor, a do ódio, a da inveja, a do remorso Nem sempre um sorriso que se dá Expresso que vem do coração Podemos sorrir pra não chorar Ou mesmo chorar de emoção Por isso é preciso analisar E se for o caso dar a mão A face do remorso é quando a gente admite a culpa E pensa em pedir perdão Chega pra pedir perdão Chora pra pedir perdão Mas quando vai pedir perdão O orgulho cala o coração Na vida é preciso conhecer O interior de cada ser Em cada semblante uma visão Retrata a verdade ou não Então pra que condenar Jogando a esmo sem haver razão A face da inveja é quando a gente quer ser Sem nunca ter sido Quer ter sem nunca ter tido Mas o bom mesmo é ser a gente mesmo Nem sempre um sorriso que se dá Expresso que vem do coração Podemos sorrir pra não chorar Ou mesmo chorar de emoção Por isso é preciso analisar E se for o caso dar a mão Antes de criticar Devemos refletir Os olhos da ilusão Podem nos confundir Injustiçando assim O ego de um irmão Não dá pra censurar Sem ver o coração A face do ódio é a imagem da face do amor Mas a gente quer sempre ver na nossa frente Um grande amor sem ódio Um grande amor sem dor Na vida é preciso conhecer Obrigado, porta Vinícius Por essa imagem Onde quer que você esteja O interior de cada ser